Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Perfumando-se com Sol Garrote, eu sou a Sol e no vídeo de hoje eu vou trazer umas comprinhas que eu fiz da Jequiti e hoje quem veio aqui para me ajudar é esse aqui, o Celso Portioli. Para quem não conhece, essa colônia aqui, o Titânio Essência do Portioli é uma delícia, aproveita aí você que ainda não comprou o presente para o seu namorado e peça a sua colônia do Celso Portioli. Tem várias, viu gente? Uma mais gostosa que a outra. Então vamos ao que interessa, tem uma aqui inclusive que ainda está lacrada, eu vou só tirar o plástico aqui para facilitar, tá bom? Eu conheço já o cheiro porque eu tenho um mostruário, então vamos lá gente. Um dos produtinhos que eu comprei da Jequiti e que eu gostei é essa água aqui micelar, tá? Ela tem, tem que tirar óculos para conseguir ler, ela é uma solução de limpeza facial 5 em 1, eu não vou conseguir ler atrás, mas assim, para mim ela funciona bem, tá? Ela é daquela que espuma, olha aí, tá dando já para ver né, que ela faz uma espuminha e ela funciona bem para tirar maquiagem, então eu gosto bastante dessa daqui, tá bom? Comprei, como o meu sabonete líquido que eu uso para limpar o rosto está acabando, eu comprei esse aqui da linha Sense. Desculpa gente, as letras estão trocadas, como eu já expliquei no outro vídeo, eu estou usando a câmera frontal do celular, porque sou eu que faço tudo sozinha, não tem ninguém para me dizer se está enquadrado, se não está, eu preciso ver. E não tem como inverter essas, a letra, né, colocar a letra que apareça de uma forma melhor para vocês, então relevem aí, tá? Esse aqui da linha Sense é o sabonete líquido facial, ele é para todos os tipos de pele e contém depantenol. Eu ainda não usei, tá, o sabonete líquido da Sense, não sei se é bom ou não, depois que eu estiver usando eu venho aqui no canal, falo para vocês as minhas impressões, o que eu achei, o que eu não achei. E se você me segue lá no Instagram, lá no Instagram também eu vou deixar as minhas impressões com uma semana de uso, mais ou menos, lá vai acabar saindo mais rápido do que aqui no canal. Então, se não me segue, vai lá, tá? Eu deixo sempre o nome aqui, né, arroba só o garrote, e você me segue lá no Instagram. Esse aqui já tem resenha no canal, mas eu ainda não tinha mostrado ele em vídeo de compras. Que é essa miniatura aqui, da linha Bem Me Quer, é o I Love. Ele vem assim, né, e ele é uma delicinha, gente. Tem, para mim, eu não sei se tem essa nota de algodão doce, mas o que eu sinto nele é cheirinho de algodão doce, muito gostoso. Esse aqui eu recomendo, e outro, o precinho dele é excelente, né? Quinze reais, quinze reais a gente gasta em bala, né? Então, vamos lá. Comprei também esses dois aqui que estavam numa promoção, porque ia sair, como eu estou com o cabelo curto, ainda não comecei a usar, tá? Que é da linha Fio, é o shampoo e o condicionador, que é para praia e piscina. Como eu comecei a tingir o cabelo, para esconder os brancos, né? Geralmente, os shampoos que são para praia e piscina, eles hidratam mais o cabelo, eles protegem mais o fio. Então, eu peguei esses dois aqui, justamente para testar. Eu já havia usado a linha Fio há muitos anos atrás, a embalagem era diferente. Eu tinha gostado bastante, era a minha embalagem ainda que tinha um pump, muito, muito antiga. E eu não sei como está a linha agora, porque vocês sabem que eu gosto de acabar primeiro com tudo que eu tenho, para depois ir repondo. E agora eu vou começar a usar mais os produtos que eu faço com historias, seja a Jequiti, seja a Natura, tá bom? E vou trazendo minhas impressões aqui para vocês, tá? Então, a hora que eu começar a usar eles, também venho aqui dizer os efeitos que estão fazendo no meu cabelo, tá? Se tá ok, se não tá, se vale a pena, como sempre, gente. Independente de eu ser consultora de vender ou não, a minha opinião continua a mesma, tá? Vamos lá. Peguei agora, no Dia das Mães, essa miniatura aqui da Claudia Leite Charm. Gente, desculpa, eu tô tendo aí uns travas língua, pra quem não sabe, em março eu tive uma paralisia facial. Não estou maquiada, só com batonzinho, porque eu percebi que ainda tô com alguma dificuldade. Então, paciência, gente, um passo de cada vez. Vocês sabem que eu tenho meus problemas de saúde, mas eu não desisto nunca, né? Então, eu peguei essa daqui porque ela foi uma edição especial que só viria no Dia das Mães. E eu, como coleciono as miniaturas, né, não dá pra comprar todas aquelas que vêm, né, mas algumas eu sempre pego. E eu senti o cheirinho dela, se eu conseguir borrifar aqui, eu vou mostrar. E o cheirinho dela, eu amei. É bem do jeitinho que eu gosto. Ele é um floral mais intenso, é o que eu sinto, e bem docinho. Pelo menos na minha pele fica assim, e muito gostoso, gente. Eu acho que esse aqui valeria a pena ter o grande. O frasco grande, né? Olha aí, gente, quem sabe, né? Fazer o Claudia Leite Charm grande, ia ser muito bom. Pena que ele só veio um episódio, que foi o do Dia das Mães, mas é muito gostoso, gente. Comprei um, eu não sabia que ele ia sair de linha, também não conhecia. Desculpa aí, mas eu tô de classe de pijama, tá? Só pra vocês. Eu não sabia que ia sair de linha. Aí eu comprei um desse aqui, o Eu, Rebeca Abravanel, da Jequiti. Uma vez me perguntaram se eu conhecia algum perfume com cheiro de rosas. Ele também é uma miniaturazinha, tá? E o lacrezinho dele é assim. E esse perfume aqui, eu só sinto rosas nele. Pra quem gosta de rosas, esse aqui é perfeito. Não tem mais no catálogo pra vender. Eu não olhei o site da Jequiti pra ver se ainda encontra ele lá no site, mas eu sei que no Mercado Livre tá cheio. Dá ainda pra encontrar, é fácil de encontrar. E assim, se você quer um perfume de rosas, na minha pele esse aqui só evolui e só exala rosas. É muito gostoso. É o primeiro perfume que realmente eu sinto somente cheiro da rosa, tá bom? Então esse aqui eu gostei bastante. Também, gente, comprei uma outra coisinha. Eu não sabia que ele ia sair de linha. Infelizmente, Jequiti, vou lhe dar uma dica. Quando for a última vez de algum produto no catálogo, bota lá no cantinho, última vez em catálogo, né? Último ciclo de vendas, último episódio de vendas, alguma coisa. Às vezes avisa a gente, porque às vezes a gente fica segurando pra comprar no próximo e quando vai ver, vocês já tiraram de linha. Então, por favor, avisem os nossos consumidores, os nossos clientes e nos avisem como consultoras para a gente correr atrás daquele cliente que só usa esse perfume ou só usa esse produto e poder avisar ele para ele adquirir sempre um pouquinho a mais. Porque quem é muito fã de um produto ou de um perfume e tem usado só aquele e acaba usando como assinatura, ele quer ter mais, né? Então a gente precisa dessa informação. Esse aqui, ó, eu peguei o Fernanda Souza, infelizmente ele saiu de linha, eu também não sabia. Quando eu peguei, foi a última vez que ele apareceu no catálogo. Como eu tenho o mostruário, gente, eu já conheço ele, ó, ele vem nesse frasco aqui. Eu achei ele super lindo, o frasco. O cheiro dele também é muito bom, eu ainda não testei, esse aqui era o que estava lacrado, que eu falei pra vocês. Eu não testei, assim, pra ver evolução, sabe? Tempo que fica na pele, quanto tempo exala, quanto tempo ele dura. Mas é um cheiro muito gostoso, é um cheiro de mulher, delicada, mas assim, muito, muito gostoso. Pra mim é um perfume, assim, sofisticado, tá? Delicado e sofisticado. Esse aqui é o Fernanda Souza. Então, gente, as minhas comprinhas da Jequiti foram essas. Assim que eu testar devidamente os perfumes, tirando o I Love Bem Me Quer, que já tem resenha aqui no canal, eu vou fazer resenha desses outros. Caso não tenha resenha, me segue lá no Instagram, porque no Instagram, no Instagram, eu sempre coloco o meu perfume do dia. Pra quem segue lá viu que houve mudanças, tanto no Instagram quanto no meu Facebook. Eu sempre coloco lá o perfume que eu estou usando no dia, as notas, o que eu tô achando, sempre alguma coisinha, assim, alguma dica. Eu tenho dado, tá? Então, quando ele não vira resenha aqui, ele tá lá no meu Instagram, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima. Tchau! Tchau!